Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente fazer mais uma maquiagem pras festas de fim de ano. A minha ideia hoje é fazer uma opção um pouco mais leve, sem muita construção, sem muito reboco, uma pele mais simples. Mas se você tá gostando desses vídeos de maquiagem, gente, compartilha o canal com uma amiga. Com uma amiga, alguém da família, alguém que você acha que vai gostar dos conteúdos aqui do canal. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu comentário, clica no gostei. Eu quero fazer, então, uma coisa mais levinha. Eu vou começar aplicando esse Glow Fix aqui, essa bruma da Petrizi, que eu tô amando essa bruma, gente. Vou colocar aqui, ó, o cabelo pra trás e vou aplicar. Vou aplicar agora essa base aqui da Boticário. Ela é uma base, gente, que tem uma cobertura lindíssima, mas é leve na pele. É um produto natural, sabe? Tem cobertura, mas fica mais natural no rosto. Gente, eu tô com o meu olho assado. Essa parte de cima aqui da pálpebra, acho que não dá pra ver. Não dá pra ver aí no vídeo, mas tá só Jesus na causa. O tanto de maquiagem que eu faço e tiro, assou o olho. É uma base também que facilmente você consegue construir camadas, construir cobertura, né? Dá pra deixar ela mais natural. Aqui, eu vou aplicar uma camada mais fininha. Aí, eu vou vim com um corretivo. Nesse caso, gente, como tá uma pele mais leve, sem muita cobertura, eu preciso do corretivo. Eu, cara, eu gosto de aplicar o corretivo, então vou vim com esse daqui da Lu Ferraz, que é maravilhoso. Tem uma cobertura linda. Esse tom dá muito certo pra mim. Ele não fica acumulando. É um corretivo com cobertura que não acumula, sabe? Com uma textura bem facinho de espalhar também. Então, venho aqui com a esponjinha. Fica um vício muito bonito também, tá vendo? Mas, eu vou selar com pó. O pó ajuda muito na duração da maquiagem, gente. Então, vou usar o pó Petrize, que eu sou apaixonada. Pra mim, é o melhor pó de todos. Pego com essa parte retinha aqui da esponjinha e aplico no corretivo. Eu gosto de aplicar no corretivo, aqui também nos poros. Eu sinto que é um pó que ele dá um efeito blur aqui nos poros, sabe? E já desço na lateral do nariz também. Agora, na sobrancelha, gente, eu vou usar essa pastinha aqui da Avon. Faz um tempinho que eu não uso. Essa é a pastinha Power Stay, na cor loiro escuro. Só mais aqui no ponto alto, ó. E finalzinho da sobrancelha. Eu tô achando que esse lado nem tá tão falhado. É mais esse daqui só. Esse lado de cá é só pra deixar um pouquinho mais preenchido. Aí eu já venho aqui com a escovinha, ela já dá uma esfumada também. Por incrível que pareça, eu vou fazer uma pele sem contorno. Eu amo contorno, nem que seja pra dar uma sombrinha, um acabamento. Mas seguindo nessa linha mais fácil, mais leve, mais clean, sem muita dificuldade, eu vou usar só blush. Aí eu vou usar um blush perfeito pra ficar incrível. Esse daqui da Oceane, o Rose Gold. Vou aplicar na maçã, aqui onde eu sempre tô falando pra vocês. Nessa região mais altinha, não venho muito com ele pra dentro. Dou batidinha aqui em cima e jogo pra fora. Eu não me lembro qual foi a última maquiagem que eu fiz sem contorno. Gente, eu amo. Já me conta aqui embaixo nos comentários se a sua maquiagem precisa do contorno ou se você usa só o blush. Aí eu já venho com o iluminador. Vou usar esse daqui que eu gostei muito da RK. Eu testei aqui com vocês e achei muito bonito. Ele é a cor Lucius Glow. Eu acredito que é assim que fala. Ele é super bonito, tem esse tom mais clarinho. E aí iluminador não tem como, né, gente? A gente tá falando de ano novo de Natal. Tem que tacar um iluminador. Eu vou aplicar aqui, ó, acima do blush. Olha isso. Ai, ai, ai. Eu quero que fique um iluminado, assim, de dentro pra fora. Sabe aquela coisa natural, leve, fina na pele? Isso aqui, ó. Exatamente isso daqui. Vou colocar só um pouquinho aqui no topo do nariz e só. Aí eu volto com o pincel de blush assim, ó, só pra dar uma misturadinha, dar uma esfumada aqui nos dois. E a pele está pronta. Fala pra mim se não é uma facilidade isso aqui. Nos olhos, o que que acontece? Eu já fiz algumas maquiagens neutras aqui. Eu queria trazer um colorido, gente. E quero muito usar essa paleta Let It Shine da Marisade, que eu comprei na Black Friday. E vocês pediram pra reproduzir maquiagem pras festas de fim de ano com ela. Eu paguei R$39,00 na promoção, gente. Vocês não têm noção, não. Eu tava vendo no último vídeo que eu gravei de maquiagem o tanto que essas sombras aqui de cima, ó. Esses três tons é muito Natal, muito Ano Novo, muito festas de fim de ano. Principalmente esses dois aqui. Eu queria usar nessa maquiagem esse tom aqui, que é um douradinho. Mas eu já fiz uma opção com dourado aqui, então eu vou usar o azul. Vou trazer uma opção colorida, fácil de fazer. Um colorido que eu super usaria. Quando eu uso colorido, gente, geralmente é no delineado, que eu acho lindo. Ou um look mais monocromático no olho todo, ali na pálpebra, um esfumadinho com o mesmo tom. Então eu vou usar esse azul aqui. Nesse caso, o que que acontece? A pele é muito fácil, o olho também é muito fácil. Então escolhe uma sombra que você acha bonita. Olhou pra sombra, achou bonita, é isso aqui que você vai fazer. Você vai aplicar na pálpebra, você vai esfumar no côncavo, vai trazer um pouquinho pra baixo, passar a máscara e pronto. Eu vou pegar então esse azul, ó, e vou pressionar por toda a pálpebra. Como ela é uma sombra com muito brilho, gente, eu vou colocar aqui, ó, com o dedo, que eu acho que funciona mais. Eu não sei, gente, se ele vai ser uma sombra muito fácil de esfumar com ela mesmo, sabe? Porque tem muito brilho. Mas vamos aqui fazer o teste. Vou pegar um pincelzinho de esfumar assim, pego um pouquinho dele e vou trazer pro côncavo. Olha, vou te falar um negócio, hein? Não sei não se tá dando certo isso aqui. Eu achei ele meio roxo, tô achando que essa maquiagem não tem nada a ver com o final do ano. Eu vou tirar esse olho, peraí. Eu já tava com o olho assado agora, então... Ai. Olha, gente, deu ruim, viu? Ranquei tudo. Eu achei... O que que acontece? Eu não sei se eu apliquei a sombra de forma errada, mas eu achei que ela ficou esfarelando demais com algumas falinhas na pálpebra e não deu pra esfumar. É uma sombra só pra pressionar mesmo e deixar ali tudo no lugar. Mas mesmo assim, eu achei que a cor não funcionou tanto, então eu vou usar outra cor. Eu acho que eu vou nesse branquinho aqui, gente, que ele tem um fundo dourado, mas não é tão dourado quanto esse. Ó, ele parece branco a hora que a gente aplica, tá vendo? Mas na mão, na mão, depois que você coloca, ele tem um reflexo mais dourado. Só que aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel grandão, assim. Esse é bem grandinho, da Alu Ferraz. É o... Ixi, gente, apagou até... Ah, não, não apagou, não. CN 17. É uma sombra, gente, muito flocada, assim, ó. Absurdo. Não sei se vocês conseguem ver. Eu pego aqui, ela vem em flocos mesmo. É muito brilho. E aí, eu vou, com esse pincel grandão, aplicar por tudo. Vou tirar aqui bem o excesso de corretivo. É muito brilho, gente. Bem flocadinha. Então, aqui, ó, eu aplico, tá vendo? Veio bem a cor e já levo um pouquinho pro côncavo, dando umas arrastadinhas. Eu acho que dessa forma fica mais fácil de trabalhar com essa sombra. Mesmo assim, eu vou te falar que eu acho que eu não curti muito, não. O acabamento dela... Eu quero mostrar isso aqui. É um acabamento em pedacinhos, tá vendo, ó? E assim, eu só apliquei um pouco de corretivo, o que é natural, né? Eu não vou mudar de novo, não. Vou só afastar um pouquinho. Ou vocês gostam desse tanto de zoom pra fazer o olho? Ó, já apliquei aqui dos dois lados. Vou só tirar... Esse pincel tá limpinho. Eu vou só tirar um pouco do excesso aqui do côncavo. Aqui embaixo acabou caindo um pouquinho também. Gente, quem tem essa sombra, me conta, como é que vocês usam? Vou pegar agora essa sombra da Mari que eu amo. Vou pra um plano B aqui pra dar certo. Nossa, gente, eu vim empolgadaça pra usar essa paleta. Vocês não têm noção, mas assim... Não sei não, viu? Talvez é o primeiro produto da Mari Saad que... Não sei, não deu certo. Eu amo os produtos dela, mas não sei se eu sei trabalhar muito com essa sombra aqui, não. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa sombra líquida, que é a Rose Quartz, maravilhosa. Eu queria aplicar ela, gente, por cima aqui, ó, por tudo. Mas eu não sei se vai dar ruim de novo. Então, vou colocar aqui no cantinho interno, ó. Pra dar um brilhinho, dou umas batidinhas. Vou trazer aqui pra baixo, que ela fica linda nos cílios inferiores. E esse aplicador, como é mais fininho, encaixa perfeitamente aqui embaixo. Eu feliz da vida falando pra vocês que era só pegar uma sombra aí que você gostou e aplicar. Eu peguei uma sombra aqui que eu gostei, apliquei, me lasquei. E aqui eu fui testar o negócio com vocês, mas tá bom, né? Eu vou, gente, assim, ó, fazer só um teste aqui, ver se vai por cima. Por cima também não rolou. Então, assim, gente, eu vou escolher um pigmento, um brilho aqui e vou tacar por cima. Peguei esse daqui, 265, da Naemi. Ele tem um fundo mais neutro. O brilho, ele resolve, entendeu? Deu ruim, taca ali um brilho ali. Sabe aquela parte que eu falei pra vocês? Pega uma sombra que você acha linda e faz? Pega uma sombra que você acha linda, que você confia. E que você já tem usado. Arrumando o que eu disse, né? Porque aqui tem sombras lindas, mas não deram certo. Eu espero que vocês aproveitem a parte da pele. A minha ideia nesse vídeo era uma proposta totalmente diferente. Uma pele leve, com uma maquiagem coloridinha fácil. Mas, infelizmente, eu não consegui usar essa paleta. Eu até quero que vocês comentem aqui embaixo pra mim como que vocês usam, se vocês gostam, se deu certo pra vocês. Porque pra mim, minha filha, olha, pense. E assim, eu não vou... Eu vou deixar esse vídeo pra vocês verem. Mesmo não tendo ficado como eu gostaria, é a realidade, né? Não deu certo, não gostei, não funcionou, não soube usar. Talvez eu não soube usar, né? Mas a maquiagem, a pele, enfim, eu amei. A pele é uma pele fina, incrível, facinho de fazer. Eu usei essa máscara aqui da Natura. Ela é a volume impactante. É uma máscara muito boa também. E vou finalizar com o Beepit. Gente, minha garganta, às vezes, tá dando uma travada. Não sei se vocês perceberam nesse vídeo, mas... Misericórdia. Eu ia gravar um vídeo depois desse, mas não vai dar não. Vou ter que esperar. Esse Beepit é o Guava. É lindíssimo. Fica incrível pra mim. Fica até de dica pra vocês usarem pra não transferir na máscara. Fica muito aveludado. Super sequinho. Essa cor é linda, dá muito certo pra mim. Eu queria fazer uma boca mate. Uma boca diferente das que eu fiz até agora pra essas maquiagens de fim de ano. E com certeza o Beepit é uma ótima opção. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, apesar de tudo. Apesar de eu não ter gostado da sombra, usa as dicas que eu fiz aqui na pele. Que eu amo essa pele. Mas tudo bem, faz parte. Eu tentei me virar aqui. E no final das contas, deu tudo certo. Se você gostou, claro, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau.